É assim, homens e mulheres, leitos e leitas, engaixados e afuantes, perseverantes. Então, mas hoje eu digo a vocês, nada deve levá-los a desanimar e a desistir. Aquilo que você faz, você não faz por você mesmo, você faz por graça de Deus. Você é o escolhido por Deus para cumprir essa missão. E quando você pensar, olha, mas tem isso que atrapalha, tem aquilo que atrapalha, o que faz? Se Deus quer unir, existem muitas outras pessoas que querem desunir, para fazer tanta coisa ruim, seja para a comunidade, para a sociedade, para o mundo. Deus luta pela paz, o homem muitas vezes luta pela guerra, mas nem por isso deve ser motivo para a gente desanimar, desistir. Precisamos ter a consciência da presença de Deus na nossa vida. Precisamos ter consciência de que Deus, Ele nunca desistiu do ser humano, e Ele nunca vai desistir. E nos repreende sempre. Olha só a pergunta que aquela pessoa faz no meio da multidão. É verdade que são todos os que se salvam? Você lembra dessa pergunta do Evangelho? E Jesus podia responder, Ah, é verdade sim, são poucos, são meagulhos, são dores. Ele não responde o número dos que se salvam. Mas falei que eu vou lá no que Jesus respondeu, Ele vai dizer, Esforçai-nos por entrar pela porta estreita. Com essas palavras, Jesus quer dizer, Olha, quantos podem se salvar? Depende de quem? Depende da liberdade da própria pessoa e depende dos mensageiros que Ele envia. Aqui está a grande responsabilidade de cada um de nós. A grande responsabilidade tua, como catequista, como leigo e leira. Você é alguém que Deus escolheu e colocou lá, naquele lugar. E nunca fique reclamando de onde você está. Nem da paróquia que você está, e muito menos da comunidade que você participa. E nem fique mudando comunidade também. Lute e supere os desafios que você encontrar naquela comunidade. Olha, nós, como seres humanos, somos ser rígidos. Se cria um problema aqui, a gente pensa assim. Aí é melhor para ir para outro lugar, para se livrar do problema, e pronto, acabou. Você não está usando o problema, pois isso é mais melhor que nenhum. Não que você seja um problema. Apesar de grande, ele fala assim. Ou você é um problema, ou você é a solução. Existe meio tempo. Ele fala isso. Mas a gente tem que pensar que ficando na comunidade, conversando, dialogando, você é capaz de superar os problemas e a dificuldade. E um dos maiores problemas da nossa comunidade, e do ser humano, vai ser sempre a desunião. Vai ser sempre a divisão. Então, aquilo que Deus sempre prometeu, o que Ele quer, que é a unidade, a união, muitas vezes provocamos a desunião. Pela coisa que falamos, pelo modo que agimos. Então, participar de um encontro como esse, sempre vem igual, não é isso? Dá novo ânimo, nova coragem, alguém diferente, né? Você tem quem já conhecia a irmã? Eu também não conhecia. Mas tem alguém que já conhecia a irmã? Não, né? Já conhecia? Pela televisão. Então, na televisão, todo mundo já conhecia, mas assim, pessoalmente, na verdade, hoje. Então, alguém que apresenta algo de novo, uma nova esperança, e dizer para nós, agora a fé é continuar, agora a fé é permanecer firme na fé. Tem gente que pensa como a gente, tem gente que luta como a gente. Isso é importante. Quando a gente se une, num grupo ainda maior, para dizer, nós adivinamos o mesmo reino, e lutamos pelo mesmo reino. Então, nós queremos apresentar isso a Deus. nossa vontade e nossa luta e perdoa, para dizer, vale a pena, vale a pena fazer o que pagamos, apesar das dificuldades. E como eu disse ali no momento do Glória, se a gente olhar, nós temos muito mais alegria do que tristeza, muito mais vitória do que derrotas. Mas, às vezes, nós firmamos ali, pé na derrota, na decepção. Nós somos pessoas pessimistas e não acreditamos no sonho de Deus, que é tudo igual para a humanidade. Então, vamos acreditar mais em nós mesmos. Sabe por quê? Porque Deus acredita em nós. Ele acredita em nós e deposita toda a confiança em nós. Basta que a gente tenha um pouco mais de fé em nós mesmos, porque Deus a gente já tem. Quem é que não tem fé em Deus? Todos têm. Mas, às vezes, a gente não tem fé na gente mesmo. A gente não acredita no que a gente pode fazer. E, às vezes, fica pulindo de si mesmo. Fugir de si mesmo é fugir também de Deus, porque Deus confia seriamente em você. Parte de você se coloca disponível, à disposição de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus que seja louvado. Vamos ficar em pé e dizer que acreditamos em Deus, Jesus Cristo.